Criada este ano, a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Serviços substitui a antiga Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Uma das atividades desenvolvidas pelo órgão é cuidar das feiras livres e mercados de Goiânia. Nestes locais, claro, encontramos elogios e também reclamações. Goiânia possui cinco mercados populares que atendem a população com produtos variados, desde alimentação até itens de informática. Nos últimos anos, todos passaram por uma reforma geral. No mercado do setor Pedro Ludovico, encontramos o senhor Fernando dos Santos, que lembra como era antes e como está agora, depois da reforma. Melhorou 100%. Agora ficou bem melhor, com esse espaço agora, porque antes a reforma era feia. O espaço era horrível. No local, o telhado foi todo trocado e os banheiros ganharam outro visual. A administração é da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços de Goiânia, assim como as feiras livres também. São dezenas em todas as regiões da cidade. Aos domingos, bem ao lado do mercado do setor Pedro Ludovico, está uma das feiras da região. Todas as bancas são padronizadas e o local organizado. Além dos banheiros do mercado, tem ainda banheiros químicos para feirantes e clientes. Para a gente, a gente tem uma estrutura muito boa. A gente chega de manhã, já está tudo arrumadinho. Uai, já melhorou bastante, cada vez melhor. Mas nem tudo é só coisa boa. Tem feirante que reclama. No local, é preciso enfrentar um problema que está em praticamente toda a cidade. A falta de estacionamento. A gente não tem um estacionamento, os freguês chegam, não tem um lugar onde parar o carro, não tem lugar... Perde venda? Demais. Aí o pessoal vai para o supermercado, que lá tem um estacionamento melhor.